oi você e nós estávamos aqui jantando e a gente vai falar sobre a questão do romantismo da literatura brasileira e que a expectativa das pessoas era um culto e que a temática das pessoas era muito tristeza era muito grama e a gente começou a pensar e a gente ficou curiosa para saber como é que é esse poema e aí ele fez uma pesquisa e achou um poema de romantismo que é desse poeta a gente começou a ler alguns e é bem interessante porque ele fala fato assim uma queda muito possível e essa é a característica de romantismo que ele queria mas não conseguia impossível e tal e a gente chamou um poema assim começou a ler que vai falar sobre morte e a gente encontrou e a gente começou a ler também e aí você vai ler um poema que é e pra vocês verem o drama que é a segunda visão do romantismo eu vou ter que interpretar como é que é? interpretar interpretar eu vou interpretar 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 não veria 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 ao menos fechar os meus olhos minha triste mãe minha mãe de saudades morreria sim eu morresse se eu fosse em aquela época eu me cuidaria quanta glória pressinto em meu futuro que aurora de por vir E que amanhã eu perderia chorando essas coroas Mas essa dor de vida que devora a ânsia de glórias A dor do peito endurecerá ao menos se eu morresse Mesmo se, eu não sei, mas eu acho muito drama, muita coisa, sei lá Meio que drama, 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 romance, dor As coisas que na pele a pessoa não fica feliz Se a pessoa quer ficar triste, eu recomendo essa pessoa Agora, Estê, vai ler na versão dela Qual a versão, Estê? Vou viver amanhã Mas eu quero que vocês leiam para ficar marcado o meu texto Vou viver amanhã Vou viver amanhã Se eu viver amanhã Vou viver amanhã Teria ao menos fechar os meus olhos Minha feliz irmã Abri os olhos Máscara Abri os meus olhos, minha feliz irmã Minha mãe de saudades ficaria Vou viver Quanta glória Quanta glória Precinto em meu futuro É porque vocês aqui perderam chorando essas coroas Eu ganhara sorrindo essas coroas Se vão viver amanhã Que sol, que céu azul, que doce na alva Acordar a natureza Não me batera tanto amor no peito Vou viver A alegria no peito Ao menos Vou viver E você, o que você acha desse período romantismo? Talvez que você seja estudante de literatura na universidade Ou também no ensino médio e tá vendo esses textos aí O que você acha desses portazes? Se sintetifica com essas poesias? Você gosta desse tipo de poesias assim? Dramáticas, antárticas? O que opinião você tem sobre isso? Coloca o seu comentário aqui embaixo Se você gostou do vídeo, deixa o like Se também não gostou, deixa o like, tá? Não deslike não Sempre gostando, por favor Deixa o comentário também pra o canal crescer Pra poder a paz e crescer a todos Viva amanhã! 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 Legenda Adriana Zanotto